O BNDES recebeu os contratos, recebeu o financiamento e tem, além do que recebeu, do que emprestou. Segundo, não tem prova nenhuma de quem está sendo indiciado. Qual é o nome? José? Tem prova tal. Desviou 10 reais, desviou 20. Não tem. É uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. O que eu quero dizer aqui? Esse relator vai cometer um crime de abuso de autoridade. Você não pode tornar público o nome de pessoa que não tem prova. Se eu disser que você cometeu o crime, diga qual é o crime e qual é a prova. Presunção de inocência está na Constituição. A presunção de inocência foi o princípio básico. E o abuso de autoridade, quando se abusa de uma CPI aqui, porque os agentes públicos todos estão encorrendo em abuso de autoridade. Este relator cometeu o abuso de autoridade. O senhor falou uma coisa que a gente chegou agora. O senhor abre esse premião. Esse relatório vai ter falas de vícios, né? Não, não, não tem. Olha, qualquer... Pergunta para qualquer banco. Banco vai olhar se aquele buraco está sendo correto? Se aquele estudo geológico está sendo correto? O que o banco tem que garantir? Contrato de financiamento. Não contrato comercial. O país que importa o serviço e as obras das empresas brasileiras, que tem que cuidar a qualidade, que tem que fiscalizar a obra, porque está bom de dinheiro. Dinheiro público do seu povo ou de uma empresa privada. Segundo, o banco tem que garantir contrato de financiamento, tem garantias, tem seguro, tem resseguro, tem garantia dos governos. E é o que aconteceu. E é muito lamentável essa discussão ideológica, quando falo em Cuba e Venezuela, que já receberam grande parte dos financiamentos desses países. Segundo, o maior financiamento de obras e serviços que essa CPI esconde foi R$ 14 bilhões para os Estados Unidos. A arma são os puxa-sacos dos Estados Unidos, não pode falar nada deles. No outro lado foi R$ 0,5 milhão, R$ 1 bilhão. Aí tem o conteúdo ideológico. Onde é que tem conteúdo ideológico? O próprio BNDES, que está gastando R$ 45 milhões, não conseguiu a Caixa Preta. Ele não deu para a imprensa 60 dias. Onde é que está vendida a Caixa Preta do BNDES? Zero, porque não tem. O Levi foi lá para encontrar a Caixa Preta. O novo presidente veio aqui e disse que ia encontrar a Caixa Preta. E está gastando R$ 45 milhões de dinheiro do povo brasileiro e não vai encontrar a Caixa Preta. Porque não tem Caixa Preta. É uma falácia. Inventaram fazer esse discurso e agora tem que concluir uma CPI com discurso de Caixa Preta. E não encontrar a Caixa Preta é ridículo. Eu sou professor e começo a ler aquele relatório. É ridículo. Eles pegam um documento do TCU, que é um órgão auxiliar. E contrato comercial confunde com contrato de financiamento. Um relator que confunde contrato comercial com contrato de financiamento é porque não entende nada do setor financeiro e de internacionalização de financiamento.